Venha Lázaro, venha conosco. A Parábola de Lázaro e o Homem Rico Havia um certo homem rico, que usava roupas finas e vivia diariamente com muito conforto. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que ficava no portão do Homem Rico. Seu corpo era coberto de chagas e ele implorava para ser alimentado com as migalhas que caíam da mesa do Homem Rico. Precisa descansar, Lázaro. Deixe que eu termine isso. Mas eu gosto de fazer isso. Estou muito preocupada. Você não está bem. Estou tão forte quanto o rei Davi. Bom, não no dia em que ele matou Golias, mas 50 anos depois disso. Agora tenha paciência, que eu vou trazer comida suficiente para todos nós. Absolutamente não. É a minha vez de conseguir comida. Está muito fraco? Não, não. Você fica tomando conta do seu filho. Ele precisa de você. Tire isso daqui. E não deixe eu te pegar dando estes restos para aquele mendigo que fica no portão. Ele é como os cães que se reúnem no lixo. Nunca irem embora se continuar alimentando-o. É uma pena deixá-lo com fome, senhor. A pena é que ele faz a entrada da minha propriedade parecer uma pocilga. Mas se eu não alimentá-lo, senhor, ele vai morrer. Mas e daí? Você e sua maldita compaixão. Você acha que é uma virtude, não é? Pois é uma fraqueza. E das grandes. Sim, senhor. Agora saia daqui. Mande-o embora. Ou vou chicoteá-lo e deixá-lo quase à morte. Lázaro. Lázaro, levante. É você, meu amigo. Tome isso e vá embora. O mestre disse que vai chicotear você se ficar... Lázaro. Lázaro, você precisa levantar. Se o mestre te encontrar... Oh, não se atreve a me desobedecer. Desculpe, senhor. Eu... Saia da frente. Eu vou mostrar como se expulsa um mendigo. É, pelo menos ele teve o bom senso de morrer antes que eu o pegasse. Livre-se dele. Agora você está vendo o que ganhou por toda a sua compaixão? Uma chicotada nas costas. Venha, Lázaro. Venha conosco. Abre, Lázaro. Abre, Lázaro. Eu sou o pai Abraão. Bem-vindo ao lar. Calma, calma. Não. 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 Isso não pode estar acontecendo. Não, não pode ser. Eu tenho tanta sede. Abraão! Vai, Abraão, me salve! Tenho tanta sede. Eu aceito qualquer coisa. Deixe o Lázaro molhar seu dedo na água e refrescar minha língua. Essas chamas! Ah, filho! Lembra, lembra que na sua vida terrena você tinha tanto e o Lázaro implorava a sua piedade. Agora, ele tem conforto e você está atormentado. Mas não há nada que possamos fazer por você porque entre nós há um grande abismo que ninguém pode ultrapassar. Eu não posso ir até você nem você vir a mim. Então, pelo menos, faça o seguinte. Mande o Lázaro falar com meus irmãos e dizer a eles para mudar para que não terminem aqui neste lugar tão terrível. Seus irmãos têm as palavras de Moisés e de todos os outros profetas. Reze para que seus irmãos as ouçam. Não, 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 pai Abraão. Se alguém dos mortos falar com eles, certamente vão acreditar. Se seus irmãos não conseguem ser persuadidos por Moisés e pelos profetas, não serão persuadidos por ninguém. mesmo alguém que se levantou dos mortos. Não, 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 não Ouvimos histórias que Jesus contou A todos que queriam ouvir O homem se agarra a riqueza O outro mendiga pra viver Pra um a riqueza nada adiantou O outro o céu conquistou Ouvimos histórias que Jesus contou A todos que queriam ouvir E Ele ensinou a toda nação A ouvir com coração Ouvimos histórias que Jesus contou A todos que queriam ouvir E Ele ensinou a toda nação E Ele ensinou E Ele ensinou A ouvir com coração A todos que queriam ouvir 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 E Ele ensinou a toda nação Amém A CIDADE NO BRASIL